Boa noite, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Tem início agora mais um programa AFPESP na TV, que tem sua grade de programação, entrevistas, reportagens, curiosidades, dicas culinárias e muito mais. Nós vamos agora observar um pequeno intervalo e voltamos em seguida com os nossos entrevistados da noite. Até já, então! Queridos associados, estamos nos aproximando de uma data muito especial. Os 85 anos da nossa amada Associação, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, AFPESP. Sempre ao lado dos servidores públicos. Para conhecer ou relembrar os principais momentos dessa jornada, visite nosso site comemorativo. E nesse espírito de celebração que comemoramos durante todo o ano. Mas agora, ainda mais especial, o mês de novembro é o nosso mês. O nosso aniversário. No dia 5 de novembro, completamos 85 anos. Nosso desejo é estar sempre ao seu lado, servidor público. Parabéns a nós. É um prazer fazer parte da vida dos servidores públicos do Estado de São Paulo. A todos, um abraço. Honrado, nós estamos recebendo a presença de um grande economista, o professor doutor Roberto Macedo, que em 2012 ganhou o Prêmio de Economista do Ano pela Ordem dos Economistas do Brasil. Ele fez mestrado e doutorado pela Universidade de Harvard, onde também foi professor assistente. Além de sua expressiva formação acadêmica, o professor Roberto Macedo tem várias certificações internacionais e nacionais, que acreditam como um dos profissionais mais respeitados em sua área de atuação. Articulista do jornal O Estado de São Paulo, ex-comentarista econômico da Record News e da Rede Vida de Televisão. E nós temos aqui também, com muita honra, de cumprimentarmos a nossa colega da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que tem uma grande atuação no Conselho Fiscal, relatora de processos que seguem para o Conselho Fiscal, oriundos da diretoria executiva, consequentemente desta presidência, a professora Glória de la Mônica Trevisan, aposentada como professora da Universidade de São Paulo, USP. Professor, uma das suas grandes preocupações, e que a gente tem sentido no nosso jornal Folha do Servidor Público, refere-se às poupanças dos servidores públicos. Nós estamos próximos ao décimo terceiro salário. Como os senhores veem essa situação de décimo terceiro salário? Estão dizendo que esse décimo terceiro, ele está apenando muito o governo brasileiro em promover o seu pagamento. Olha, essa questão do décimo terceiro, lá quando surgiu, e eu já me entendia por gente na época, ela foi muito criticada na época, dizendo que era um ônus adicional, certo? Mas depois de décadas, ele é absorvido pelas empresas, pelo próprio governo, que eles calculam o que podem pagar, ao contratar um funcionário novo, ele diz, eu vou ter que pagar décimo terceiro, e aí é que o salário se ajusta. Inclusive, esses encargos trabalhistas também são absorvidos pelo próprio salário do trabalhador, que às vezes é reduzido para a empresa ter milhões de condições de pagar. Agora, a mensagem para o servidor é aquela que eu pratico. Eu acho que você não deve, você tem que planejar antes que você vai fazer com o décimo terceiro. Você não planeja, ele cai na rede aí no fim do ano, e aí a pressão para gastar, que vem não só das pessoas, como da família, que a mídia toda incentiva os gastos de fim de ano. Então, precisa tomar muito cuidado. Eu acho que ele deveria ser destinado prioritariamente à poupança, certo? E também a uma reserva, porque no início do ano você tem despesas adicionais, como essas de pagar IPVA, entre a questão das mensagens escolas, para quem tem filhos, aumento. Eu acho que o destino prioritariamente deveria ser a poupança. Que a poupança investida é que faz o crescimento do patrimônio pessoal, certo? Você não pode... Se você ficar consumindo tudo o que você ganha, você não vai ter nada. E eu chamaria a atenção também para que... Uma questão muito importante é que eu acho que, além de poupar e investir, seria uma aplicação muito conveniente. Se a pessoa tem dívida, né? Quase todas as dívidas têm um juro superior ao que você vai ganhar em aplicações financeiras. Então, a melhor opção é quitar dívidas. Se você tem dívidas, trate de quitá-las com 10ª, porque você não vai ter uma aplicação que rende tanto como o custo da sua dívida. Então, eu acho que é só a questão prioritária. Agora, no fim do ano, você tem pressões para gastar um presentinho ou outro, mas agora, ainda mais com a invasão de produtos chineses, você pode fazer... Tem um barateamento, né? Eu não vou falar o nome da rua, porque eu não estou fazendo propaganda aqui, mas você tem umas ruas aqui em São Paulo que você consegue fazer lá uma lista de presentes bem modestas, certo? E não deixe também, até a sede, fim de ano, aquelas coisas, tirar umas férias, mas procure reservar, eu diria, pelo menos metade aí para a poupança. Porque isso é muito importante, você nunca vai se arrepender. Professora Glória Della Mônica Terevisan, é esse o seu pensamento também? Exatamente, principalmente na parte de... No que se refere, se a pessoa já tem dívida, principalmente se ela entrou no salvo, no cheque especial, ou então está devendo para o cartão de crédito, isso é terrível. Então, use uma parte do 13º para saudar essas dívidas. E a outra, para as reservas naturais mesmo, é lógico. É importante que as pessoas trabalhem com o orçamento. E nessa época de crise, nós temos de estabelecer prioridades de gastos. Não é cortar os consumos que podem ser considerados supérfluos. A professora Glória Della Mônica Terevisan, ela deu um gancho para eu fazer uma pergunta para o senhor. Nós estamos em tempo de crise, e como devemos proceder? Bem, a crise também é mais forte no sentido de remuneração para o servidor público, porque os estados e municípios estão numa situação mais precária do que o governo federal. Presta atenção nisso. O governo federal não tem limite para endividamento, certo? Inclusive, o governo que entrou aí no início, ele aumentou até o déficit para atender compromissos com funcionários públicos. Agora, o estado de São Paulo pode fazer isso, né? Aqui a Receita, ele não pode fazer dívida, os municípios também não. Então, é um período difícil que nós vamos atravessar, mas há uma benção é que todo mundo tem emprego garantido, certo? Eu acho que isso é um privilégio do servidor, eu sempre valorizei isso, chama a atenção. Eu já estou aposentado, mas tem uma filha que é servidora, lá no Rio, na Fundação Oswaldo Cruz, e ela reclama lá que não tem reajuste, eu falo com ela, ah, é porque é difícil, não, ela teve reajuste pequeno, ela teve, certo? Bem maior do que eu tive como aposentador. Aliás, sim. Ela vai ter um pedaço agora, depois outro no início do ano que vem. Mas eu falo com ela, olha, ter estabilidade é um privilégio, você não tem o que acontecer. É uma benção, né? É uma benção. Três milhões de pessoas se somaram aos desempregados em 2015, certo? Isso é um sofrimento muito grande. Eu nunca fui desempregado, mas eu imagino, aquilo é uma coisa que ofende a própria dignidade. Porque você está na sociedade, o papel social se exerce fundamentalmente pelo trabalho, você sente parte da sociedade. Agora, se você perde aquilo, é um problema que se você deixa de fazer parte da sociedade, você não tem renda, você tem que tirar filhos de escola, apelar para parentes, hoje em dia as famílias são pequenas, já não tem mais tanto parentes como antigamente. Então, realmente, eu acho que o servidor público tem que ponderar que os reajustes que não estão lá, o relevante, mas também tem esse privilégio do emprego e nunca deixar de lado a ideia de poupar, certo? Eu acho que poupança, mesmo a pessoa mais pobre, me desculpa, o que eu vou dizer, mas quem é muito pobre e está em uma favela, ele já poupou o barraco, certo? Tem lugar para morar, ele já não vai morar na rua, é uma gratação, é melhor do que morar na rua. E você sabe que os barracos são comercializáveis, inclusive eu tenho defendido muito que o governo regularize essas propriedades. Tem vários bairros inteiros em São Paulo que não tem a propriedade legalizada, a pessoa não pode vender aquilo, não pode usar como garantia de um financiamento, porque eu acho que seria uma das grandes conquistas sociais se regularizassem muitas dessas propriedades. Professora Glória, como é que a senhora vê essa situação em crise e o problema de a gente poupar? É importante mesmo na crise, é como eu falei, o que as pessoas e as famílias têm de trabalhar com o orçamento. Mesmo em épocas normais da economia, é importante trabalhar com o orçamento, estabelecer prioridades de gastos e sempre deixando uma parte para a reserva, uma parte para a poupança. Quando a gente fala em poupança, não está falando necessariamente em cadeneta de poupança, que agora está até rendendo muito pouco, mas em aplicações que se façam poupança. E é importante trabalhar, voltando, com o orçamento, mesmo em épocas normais. Em épocas de crise ainda se torna mais importante. As pessoas têm os orçamentos pessoais e os orçamentos familiares. Nos orçamentos familiares, você acredita que exista um planejamento? Eu acho que o brasileiro não tem muito essa preocupação com o orçamento. De maneira geral, me parece que o brasileiro não tem muito essa preocupação em estabelecer os seus orçamentos familiares. E muitas vezes nem pessoais, não é? Vai gastando mais ou menos como pode. Posso fazer uma observação? Por favor. Eu confesso aqui perante vocês e o público em geral que eu nunca fiz um orçamento. Mas como é que eu fiz ao longo da vida? Você fazer um orçamento é um negócio extremamente chato, não é? E ficar acompanhando aquilo todo mês. Tem gente agora até que sugere planilha Excel para você fazer isso. Agora você vai ficar fazendo planilha Excel. Então, acho que você deve poupar o máximo possível, certo? E aí o resto é que você ajusta. Você define uma poupança e você tem que ter um compromisso com ela. Poupança você não pode namorar, ficar enrolando. Você tem que casar com ela. E eu poupei muito comprando imóveis, né? Um menor, depois o maior. Porque aí você tem que pagar a prestação, você não tem escapatória. Exatamente. E aí você se ajusta. Eu tive uma juventude muito espartana que com 19 anos eu comprei um quintenete de construção. Tinha que pagar a prestação, certo? Não sobrava para falar. Agora eu queria também dar uma pequena mensagem aí para os menos jovens, porque eu não chamo ninguém de idoso aqui, sabe? Tem muita coisa que dizer. Eu acho que na fase, assim, mais avançada da vida, esse negócio de poupança, você tem que também fruir, né? Se você acumulou e tudo. Então, você deve pensar nisso. Se você poupou bem até lá, você tem um rendimento, tem um plano de saúde, que são coisas fundamentais. Certo? Os filhos estão criados e tudo. Se você poupar mais para quem? Para deixar de herança, eu discuto muito isso. Acho que é hora de fruir e fazer aquilo que você quer. Tem que viver a vida, exato. E sobretudo cuidar da saúde. Essa coisa tem que poupar, você tem que poupar, mas tem que pensar também nesse finalzinho aí, que requer um outro tipo de atitude. Bem, o tema, ele vai merecer um novo programa. Os nossos dois entrevistados, professores, o professor Roberto Macedo e a professora, a doutora Glória de la Mônica Trevisan. Eu agradeço a todos vocês, uma boa noite e até o próximo programa. E continue com a programação da TV Aberta, da FIPESP. A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, fundada há 85 anos, realiza um dos mais usados sonhos de seus associados, a compra de um imóvel para ser a unidade capital, com hospedagem como as demais unidades de lazer da FIPESP. A assinatura de compra foi no dia 24 de agosto, na sede da FIPESP, onde o presidente Antônio Carlos Duarte Moreira recebeu o vendedor e a escrevente do cartório. Em momento histórico, falaram Antônio Carlos Duarte Moreira, Antônio Arnosti, o diretor econômico-financeiro, Luiz Sérgio Schiachero, presidente do Conselho Fiscal, e Antônio Luiz Pires Neto, representando Cássio Juvenal Faria, presidente do Conselho Deliberativo. Confira. A data de hoje reveste-se de uma importância emblemática. Isso desde a década de 90, quando a gente esteve hospedado no hotel de passagem da Marinha do Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigues de Freitas, trouxemos essa ideia para o presidente de então, o professor Torrone, que a encampou, mas lamentavelmente não pôde desvelá-la, não pôde dar prosseguimento a ela. E depois, nós conseguimos um grande apoio com o professor Antônio Luiz Ribeiro Machado, que nos colocou numa comissão e que percorremos 28 estabelecimentos de hotelaria em São Paulo. Em verdade, nos pontuamos em três estabelecimentos. O primeiro é o Holiday Inn Expresso Maré, o outro foi o Bourbon e o outro foi o Hotel La Ville, na Rua Veridiana. Quero crer que as emoções que os senhores têm, em especial pai e filho, são emoções parecidas com as nossas, só que de sinais contrários. Eu gostaria de realmente cumprimentá-los por esse desfecho todo, pela qualidade do hotel que estamos vendendo, pela qualidade dos serviços lá aparentes, pela qualidade dos seus fornecedores, que a gente percebe que também são muito bem escolhidos. São duas vitórias, né? Eu considero duas vitórias. Uma vitória pela associação e a outra vitória se deve também aos associados do interior, que dia muito eles pleiteiam esse tipo de acomodação. A associação sempre vinha batalhando para conseguir um local para que os associados do interior, que a Associação de São Paulo e todo o estado de São Paulo, com 250 mil associados, tivessem um ponto de referência em São Paulo onde pudessem se hospedar. E a discussão sempre em necessidade de saúde, às vezes o tratamento prolongado, em gastos mais pesados, e mesmo as atividades culturais, que hoje o interior costuma se movimentar em grupos, prateados, restaurantes, com um fim de semana em São Paulo. Graças a Deus chegamos a um final feliz e reitero os cumprimentos da diretoria executiva. Foi o esforço da diretoria que chegou a esse ponto. Nesse ato estavam presentes Glória Della Mônica Trevisan, secretária do Conselho Fiscal e Relatória do Projeto, Márcia Moreno Duarte Moreira, coordenadora de eventos, João Batista Carvalho, coordenador administrativo, Joaquim de Camargo Lima Jr., coordenador secretário-geral, Esther Miriam Belo Rodrigues, coordenadora de assistência à saúde, os advogados da entidade que acompanharam todas as fases da compra, Elson Jorge Filho e Caio Ferreira Morim, Augusto Fernandes da Silva, assessor da presidência, Jailson Gomes, gerente da controladoria, Cláudio Morales, gerente de tecnologia da informação, Carlos Alberto Duarte, gerente das unidades de lazer da Fepesp, Flávia Maria Toshi Cornavieira, filha do sócio-administrador da Piave, Maurício Curitossi, advogado da Piave, e Antônio Carlos Pestana, corretor de imóveis. Em clima de grande alegria, nasce uma nova página da história da Fepesp. Aqui começa um novo serviço da Fepesp, no bairro histórico e charmoso de Perdizes, a rua Homem de Melo, 1206. O imóvel comprado pela Fepesp era um famoso hotel com completa infraestrutura, que atende a todas as necessidades dos associados. Foram quase 10 anos à procura de um imóvel que pudesse atender as normas legais e ainda ser de fácil acesso. As comissões que acompanharam a compra receberam a missão de encontrar um local que pudesse ser um rápido acesso para os centros populares de compras e ainda perto dos principais complexos hospitalares de São Paulo. Isso é possível nesse bairro da Zona Oeste da capital, que tem vias de acesso a todas as regiões da cidade. O imóvel, como vocês podem perceber, é confortável e possui uma recepção de padrão internacional. Além de outras áreas de convivência, que serão amplamente utilizadas pelos associados. Legenda Adriana Zanotto As acomodações são amplas e confortáveis. Vamos conhecer? Legenda Adriana Zanotto As acomodações são amplas e confortáveis. A vista da cidade também é uma atração da unidade AFPESP Capital. Aprecie a paisagem. Legenda Adriana Zanotto E o que falar de São Paulo? A capital das artes, da gastronomia, do comércio e da moda acumula ainda muitos outros títulos. O turismo de negócios, por exemplo, impulsiona a cidade, permitindo o fluxo intenso de pessoas que a visitam regularmente. Os servidores públicos que constantemente participam de treinamentos na capital também integram a este grupo que procura a cidade de São Paulo como polo educacional. Temos muitas atrações na cidade. O MASP, o Ibirapuera, o Parque Vila Lobos, sem falar da incontável programação de shows, peças teatrais, exposições de artes, além dos famosos museus. Bem próximo da unidade AFPESP Capital está o moderno estádio Allianz Parque, que regularmente tem jogos de futebol e uma programação diferenciada de espetáculos. Também no entorno da unidade está o Instituto Tomiotaki, com exposições internacionais, cursos e luxuoso restaurante. Para quem gosta de ar puro, ao se hospedar na unidade AFPESP, poderá conhecer o Parque da Água Branca, que está no mesmo bairro, com mais de 136 mil metros quadrados, um oásis na zona oeste da capital. As atrações são muitas, como o Memorial da América Latina, que concentra exposições de artes, cursos educacionais, festivais de cinemas e feiras gastronômicas. Aqui, na unidade AFPESP Capital, você poderá se hospedar e ainda participar de todas as atividades que a cidade oferece. No dia 30 de setembro, as chaves do imóvel foram entregues solenemente à AFPESP e, em breve, este patrimônio dos servidores públicos associados estará disponível para ser utilizado. O sonho de milhares de associados está sendo realizado nesta gestão, que tem como característica o empreendedorismo, a inovação e a criatividade. Fiquem com imagens selecionadas da unidade AFPESP Capital, o mais novo patrimônio dos servidores públicos associados. Música 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 Boa noite, associados e público da TV Aberta. Hoje, em nosso programa, vamos conhecer uma receita da unidade AFPESP Serra Negra, com um nome bem curioso, Segredo da Roça. Serra Negra é uma das cidades do interior paulista que integra o Circuito das Águas, uma região que atrai turistas de todo o Brasil. O Segredo da Roça vem deste mundo mágico do interior que, com pouco, faz muito. Vamos conhecer os ingredientes? Anote! Seiscentos gramas de carne moída, duas cebolas, dois dentes de alho, três colheres de sopa de azeite, alecrim a gosto, meia colher de orégano seco, duas folhas de louro, um copo de vinho tinto, um quilo e meio de tomate maduro, quatro berinjelas, quatro batatas médias, cinquenta gramas de manteiga sem sal, cinquenta gramas de farinha de trigo, três copos de leite, noz moscada a gosto, dois ovos, um limão siciliano, cinquenta gramas de parmesão, vinte e cinco gramas de queijo mussarela e sal a gosto. Você já percebeu que o Segredo da Roça leva berinjela, batata e carne moída. Quem vai revelar o segredo será o Marcelo Bueno, o chefe do restaurante da sede. Acompanhe! Comece refogando a carne moída com um pouco de azeite em fogo alto por quinze minutos ou até dourar. Acrescente as cebolas picadas, os dentes de alho, ramos de alecrim, orégano e as folhas de louro. Deixe refogar por mais dez minutos e adicione o vinho. Depois coloque os tomates cortados e deixe por mais vinte minutos no fogo. As berinjelas você deve cortar no sentido do comprimento, com mais ou menos um centímetro. Coloque sal e deixe no escorredor por alguns minutos. Depois enxugue as fatias e leve ao forno até ficarem douradas. As batatas também precisam ser cortadas, aferventadas e assadas. Para fazer o molho branco, aqueça a margarina em uma panela, coloque a farinha, despeje o leite e mexa até o molho ficar bem homogêneo. Tempere com sal e noz moscada. Bata os ovos com raspas do limão siciliano e sem parar de bater, coloque o molho branco. Para montar, coloque o molho de carne moída sobre a batata assada. Cubra com mussarela, depois uma camada de berinjela. Repita a sequência. A última camada é de molho branco e cubra com o queijo parmesão. Leve novamente ao forno e sirva com arroz branco e salada. O Segredo da Roça tem ingredientes fáceis e baratos. Tente fazer nossa receita e comente em nosso e-mail afpespnatv.org.br Esta e muitas outras receitas que já apresentamos neste programa podem ser revistas nos perfis da AFPESP no Facebook ou da Folha do Servidor no YouTube. Fique com imagens especiais da Unidade AFPESP Serra Negra, uma fazenda para você aproveitar com seus familiares. Obrigado por sua audiência e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto